Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que esteja bom E eu tô bom porque eu tô aqui fazendo um vídeo junto com vocês Nós tamo junto, nós tamo bom, né, Fubá? Nós pode tá devendo, gemendo, suspirando e chorando Mas nós tamo junto aqui Pra mesmo esse tempinho aqui, nós tem que tá feliz, né? Nossa, nós não merecemos só sofrer na vida Hoje, Fubá, eu vim aqui pra nós ver As novelas que diz que quando elas vão Pra outro país, eles mudam de nome Vocês sabiam disso? Fui saber esses dias Diz que o nome de uma novela aqui É Maria e a hora que chega lá na outra cidade É Joana, quer dizer, a Maria do bairro A Maria vira Joana bairro, a Mari Mar vira Joana Mar A Maria Mercês vira Joana Mercês Bom, não é esse caso, Fubá, mas diz que eles mudam tudo de nome Eu vou ver as novelas junto com vocês aqui Mas eu sou sincera, eu não conheço várias novelas Porque eu parei de assistir novela Lá na novela da Nazaré E depois eu parei de assistir essas coisas de televisão Porque entreta e a gente, mas vicia também, né? E daí a gente não faz mais nada pra aquela novela Tem mulher que queima comida pra aquela novela Queima arroz, tem mulher que tá perdendo marido pra novela Eu só voltei a assistir a novela agora na Pantanal E eu falei assim, não, eu preciso assistir, né? Porque é Pantanal Eu quero ver a Juma virar onça Eu achei que com o efeito especial do atualidade Eles ia fazer a Juma virar onça Igual a novela mutante Mas não virou onça, não Só ficou brabo e mudou o zóio Mas enfim, fubá Tô assistindo ainda, a novela já acabou Ainda falta quatro capítulos Porque eu assinei a vendida da Globoplay pra assistir Só que cancelaram minha assinatura E daí eu tive que ir baixando a internet Assim de clandestino como quem não quer nada, querida Baixei de pirata, mas assisti a novela Como eu falei, falta quatro capítulos Eu tô na parte ainda lá com a Alcides Vai matar o Tenor por causa de bulir com ele Que cada um é do jeito, né? Se o Tenor bulisse comigo, querida Eu colocava ele na justiça Eu falava que tava de barriga Eu queria pensão alimentícia Se o advogado dele falasse pra mim assim Não é, mas não é você que tem útero virado Que não pega a cria? Eu falei, querido Meu útero desvirou do susto Então eu quero meu bolsa-barriga Sei lá como que chama Mas eu quero meu dinheiro Ah, do Tenor aí, se fosse pobre, né? Dava até pra entender Mas de gente rica, querida Toda barriga é bem-vinda KENGA! Mentira Ai que baixaria, né, gente? Bom, vamos ver aqui as novelas Que mudaram de nome em outro país Pra lá, né? Ver se é legal Se ficou melhor ou pior Vocês vão escrevendo aqui embaixo pra mim Mas antes de ver, Fubá Se inscreva no canal É importantíssimo que vocês se inscrevam, Fubá Eu vou ficar louco e feliz se vocês se inscrever Não faça feiura pra mim Não seja coração peludo É só apertar o vermelhinho Já tá escrito, Fubá Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desses vídeos Ele vai testar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos ver a novelaiada A novela Cama de Gato Eu não assisti essa também Não sei nem do que se trata, Fubá do Céu Em Portugal É Portugal essa bandeira, Jesus? É Portugal Virou a armadilha Armadilha é quando você conhece alguém bem vestido Você vê gastando numa festa Você vê torando o pau na carteira Você fala assim Ah, não, é gente rica É ali que eu vou investir, né? Você vai, você conversa Você xaveca Você abraça Você beija Você casa A hora que você vê a pessoa é pobre Ai, Fubá, mais pobre que a gente Deve mais que a gente Estreou no SPC primeiro que o Céu Isso aí é armadilha Não sei do que se trata a novela Mas pode ser, né? Então, ó lá Em Portugal virou a armadilha, querido Não sei se ficou bom A novela A Vida da Gente No Reino Unido Ela ficou com o nome de The Life We Led Ai, gente Vocês tão passados com o meu inglês? Eu fui amante do dono da CCAA, querida Traduzindo pra vocês Que não tiveram um amante assim Bilingue que nem eu É A Vida Que Levamos E lá em... É Espanha isso, Jesus? Deixa eu ver essa bandeira Lá na Espanha É La Vida Que Sigue A chapa tá meio frouxa Mas vocês tão entendendo O meu espanhol, né? Que é A Vida Que Segue Também não assisti essa novela Não sei do que se trata Mas daí vocês falam pra mim Que aí se ficou boa o tema Gente, eu tenho que pegar a novela Que eu assisti, né? Que a gente quer da época Da Tieta Da Pedra Sob Pedra Qual mais? Que é da época do 26 Da Renascendo Da Rei do Gado Ai, Senhor Glorioso Da Chica da Silva Essa novela nova aqui Nossa, eu não assisti Fuba do céu Vamos ver mais uma novela Aqui, essa Eu dei uma olhada nessa Essa aqui eu assisti mais ou menos Meio parei, sabe? Quando você vê um capítulo ou outro A Fina Estampa No Brasil Que era da Pereirão, né? Lá no Reino Unido Ela ficou conhecida como Lux Essence Gente, até o fim desse vídeo É minha chapa pulo na boca Que é pra vocês Que, né? Que não é estudada no inglês Que nunca são viajada Vocês que nunca fizeram intercâmbio O nome da novela ficou Aparência e Essência Eu não sei Gente, será que... Ah, não Eu acho que combina, né? Porque, tipo assim É uma coisa da Pereirão, né? Fuba do céu Que ela não tinha aparência Mas ela tinha uma essência Quer dizer, o que é ter aparência, né? Mas eu gostei Vocês viram que da Fina Estampa Tinha o Cro Que depois saiu o filme dele Não gostei do filme, Fuba Eu acho que o Cro Sem a... Como que fala? A mulher, a patroa dele Que ele chamava lá de... Rainha do Nilo Esqueci o nome dela O Cro sem a Rainha do Nilo Não funciona Tinha que ter a mulher junto no filme Daí não colocaram Eu não gostei Se vocês assistiram Deu uma assistida pra vocês verem Eu, pelo menos, não gostei, Fuba Ah, que malhação A malhação lá no... Gente, que bandeira que é essa? Não sei Ah, é Portugal Ficou New Wave Que, pra vocês que não estão acostumados Com a língua de outro país Ficou Nova Onda Agora eu não entendi Por que Portugal não colocaram Em português Eles não falam português Ah, diz que os bonecos Colocaram em inglês New Wave Quer dizer Nova Onda, né? Olha, da época da Natasha Gente do céu Eu assistia mais ou menos Que era a banda Como que chama a banda Que eles tinham aqui? Eu não lembro Cantava bem, né? Não lembro o nome da banda Fubá Vamos pular pro próximo aqui Que, olha A gente chega a uma certa idade Que a gente vai perdendo os dentes Vai perdendo as memórias Vai perdendo o cabelo Só não perde aquilo Ah, e aqui é essa novela O Astro Gente, esse homem tá que nem eu Quando eu fazia o vídeo lá O pai da bituca queimada Lá O pai Fubá da bituca queimada, né? Que aí eu parei de fazer Porque o bando já tem preconceito Eu não sei por que vocês têm preconceito E daí eu parei E continuei fazendo o vídeo de conselho Que é a mesma coisa Só que Por causa do bendito do turbante A turma não assistia Então vai fazer o quê, né? Arranquei o turbante Olha lá Eu não assisti essa novela Como que é o nome desse homem aqui Na novela? Não lembro Quer dizer, não lembro não Nem sei, né? Não assisti Ah, ele que é o Astro Será? Que no Reino Unido Ele ficou com o nome Essa novela De The Illusionist Tá certo, gente do céu? Vocês que estão mais assim As pessoas mais viajadas Que me assistem Pra quem tá agora na Europa Nesse momento Me assistindo, tá certo? O meu inglês Que é o ilusionista, né? Ele fazia mágica A única mágica que eu faço É desaparecer Quando eu vou numa loja Compro uma coisa E falo que dia 5 No máximo eu tô lá de volta Nunca mais essa pessoa vê eu, querida Mas vocês que vão dizer pra mim Se tem a ver o nome, então Eu não assisti Nossa, mas cadê as novelas das antigas? Será que a das antigas ninguém comprou? Vamos ver mais aqui Ah, e essa totalmente demais, fubá Eu assisti Mas eu assisti agora na época da pandemia Que recolocaram lá na televisão, né? Daí eu tava assistindo Ai, era um perereco Porque daí passava a noite Eu queria saber o que tava acontecendo Na novela Daí no outro dia Tem que acordar cedo Pra fazer vídeo pra vocês Gente, foi choro E ranger de dentro Falei, ai, nunca mais Eu queria, inclusive Fazer esse ano Assistir o Big Brother Pra poder fazer vídeo Contando o Big Brother Aqui pra vocês Mas É muito tarde demais Como que faz, fubá? Se eu tivesse um editor Quem sabe no arroba o editor Até lá só pra fazer Eu morro de vontade De fazer vídeo do Big Brother Mas por enquanto Eu não posso fazer Eu queria pregar o pau E xingar a turma Pra vocês aqui Quando a gente fala Mar da turma Da audiência, né? Quem sabe Quem sabe esse ano fubá? Vamos ver Vamos ver E daí Passava totalmente demais Eu falava assim Meu Deus E eu gostava da Juliana Paz A hora que ela chegava Cantava aquela música E eu adorava essa música Daí aparecia a Juliana Paz Eu torcia pra Juliana Paz Se dar bem com o que pode, né? A gente torce pra pessoa que é massa Se dar bem nas novelas Eu torcia pra Nazaré Eu torcia pra Perpétua E eu torcia pra Juliana Paz Nessa novela Esqueci até o nome dela Na novela Meu Deus do céu Mas voltando aqui O que nós estamos falando Dos nomes Lá no Reino Unido Colocaram o nome da novela De Total Dreamer Que pra vocês que nunca foram De avião de um país pro outro Quer dizer Sonhadora Total Funcionou, gente, esse nome? Eu acho que tem a ver, né? Que a menina sonhava Não sonhava? Eu acho que sonhava Se eu não engano Ela sonhava, assim Mas não sei E daí Lá em Portugal Colocaram Totalmente Diva Ai, que chique, né? Eu acho que combina Mais Totalmente Diva Do que Totalmente Demais O que vocês acham? Que a menina era bonita Como fala essa menina ruiva aqui? Esqueci o nome da menina Mas era Era louca de bonita Era não, é, né? Ô menina bonita Ai, eu queria ser bonito Pelo menos um dia na minha vida, assim Nossa, mas eu queria ir numa festa, querido Eu queria arrasar Eu queria voltar até despenado pra casa Era puta Mentira Vamos pular pro próximo aqui Que vocês já começaram com baixaria já, gente do céu Vamos ver a próxima novela Ai, aquela novela Amor de Mãe Que passou Que começou na pandemia Parou na pandemia Terminou na pandemia Depois da pandemia Ai, sei lá, Fubá Eu não assisti Que era a... Como que fala aqui essa atriz? Eu gosto dela e esqueci do nome Meu Deus, esqueci o nome da atriz Essa do meio, Fubá Famosíssimo Esqueci o nome dela Regina Cazé É isso mesmo, a Regina Cazé E eu gosto dela Nossa, mas eu não assisti essa novela Ela fazia papel de pobre, né? Diz que agora tem uma novela nova Não sei se já tá passando Ou vai começar Que ela tá fazendo papel de rica, né? Que a coitada É só papel de pobre Papel de pobre Pobre, pobre, pobre Quer dizer, a pessoa bate o zóio nela Tem cara de pobre Mas tá fazendo agora a de rica, né? Amor de mãe é o nome da novela Lá em Portugal Colocaram... É de Portugal não É de Espanha Lá na Espanha Colocaram o nome da novela De corazón de madre Ah, é só traduzir, né, Fubá? Não mudaram o nome Ficou bom Ficou bom Eu acho que é bom Eu não assisti a novela O duro é isso, Fubá Vocês me ajudem a fazer esse vídeo Eu não assisti a novela Vamos ver uma outra aqui Ah, e essa aqui Gente, vocês acreditam que eu não assisti essa novela? A Caminho das Índias Caminho das Índias Pra mim é um lugar que as Índias vai e volta Vai e volta, vai e volta Que você vai ver Não tem nem mato mais Ficou lá o Caminho das Índias Olha, eu vou ter que assistir essa novela a qualquer hora Essa é boa, diz que, né? Não assisti, vocês acreditam? E lá no Reino Unido Colocaram o nome da novela de Índia A Love Story Quer dizer Índia, uma história de amor Aliás, tem gente da Índia Que tá assistindo esse vídeo Gente do Céu Se manifesta aqui embaixo Escreva Eu sou da Índia Nossa, não imaginei Será que tem gente da Índia? Ou pelo menos algum indiano Que mora no Brasil Que tá assistindo esse vídeo agora Nesse momento Ai, eu vou ficar logo de feliz Saber que tem gente da Índia aqui Um dia eu vou visitar a Índia Mas eu acho que essa deve ter ficado bom Porque, né? Tem uma história de amor nessa novela Eu não ficava lá com É Maia Kubahuan? Não é isso? É a única coisa que eu sei da novela É o tal da Maia Kubahuan Mas olha, eu vou assistir essa novela a qualquer hora Que esses dias eu assisti a novela Da Chica da Silva inteirinha Pela internet Assisti a Tieta inteirinha Pela internet E vou, acho que, dar uma olhadinha nessa novela também Vocês me falem se a novela é boa Que eu não posso perder tempo, Fubá Aqui em casa é cheio de serviço Aqui em casa é caminho da cozinha Caminho do rodo Caminho da vassoura É só caminho do trabalho Olha essa daqui, ó Essa eu assisti, Fubá Da Cor do Pecado, querida Da Preta Cupaco, né? Nossa, como faz tempo essa novela, Senhor Jesus Vocês eram tudo novinhos ainda Eu adorava essa novela Morava em Surocaba Se eu não me engano O Éder, meu amigo lá Fátima Bernardes Morava comigo nessa época Então, daí, no Reino Unido Ela ficou com o nome de Shades of Sin Assim que fala, Jesus do céu Eu não sei, faz tempo que eu terminei Quando eu assisti Que em português, pra vocês que não são estudada Quer dizer, tons de pecado Na verdade, eu acho que não combina nem o nome em português Porque da Cor do Pecado quer dizer o quê? A menina é escura, é pecado? Quer dizer, se ela fosse branca, ela da Cor do vai se salvar? A Cor da absorvida? A Cor do Padre perdoou? Então, não sei, Fubá Eu acho que a Cor do Pecado não é o nome certo Eu acho que é... Não é preconceituoso isso? Não sei, de repente a Cor do Pecado também é a Cor do Paco Ninguém nunca falou que é a Cor da Preta, né? Às vezes é a Cor do Paco que é a pecado E é nós que temos o preconceito encralacrado na nossa cabeça E nós queremos lacrar na internet, vai saber Bom, não sei, Fubá Eu acho que o nome dessa novela não devia ser da Cor do Pecado Deveia ser a Preta e o Paco, né? Ou o Sofrimento da Preta, sei lá Porque é uma mulher que sofreu, né? Eu lembro que tinha aquela... Como que fala? A que era a Má, que tinha o Cabelinha Bárbara Gente do céu, só o olhar da Giovanna Antonelli, né? Só o olhar dela conseguia com o olhar mostrar pra nós que ela era má Essa novela foi logo de boa, Fubá Daí lá no Reino Unido colocaram como Tons do Pecado traduzido E não sei, Fubá Nem no Brasil eu gostei, vocês gostaram? Bom, tá bom de novela já, né, Fubá? Outro dia, se vocês gostaram desse vídeo Se ele deu bastante visualização Eu volto aqui e nós analisamos mais nome de novela Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês Olha, tô noveleiro já, querido Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada, Fubá Como quem não quer nada Traga a gente pro canal Você vê sua vizinha assistindo novela Você é noveleira Vai lá pra você ver os vídeos de novela que ele fez Manda ela dar o pitaco dela Já que ela dá pitaco na vida das pessoas inteirinhas do seu bairro Manda ela dar o pitaco nesse vídeo também Essa fofoqueira Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Eu adoro saber que vocês estão assistindo aqui, viu? Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau!